E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Lash Day, último dia na terra Depois de muito tempo, tá ativo novamente Lash Day no Tubarão Além disso, eu conto muito com o apoio de vocês, arrebenta no like Galera, é o seguinte, ativei Lash Day nesse canal aqui E o canal Tubarão vai ser somente Free Fire É o primeiro link na descrição, dá aquele apoio lá no canal Tubarão Focado em Free Fire e dá um apoio aqui também, beleza? Vai botar naquele like o vídeo de hoje, tá louco, 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 galera Tô animadão, tô empolgadão aí com essa nova série aí Com esse novo projeto aqui no canal, esse novo objetivo O YouTube não gosta de dois vídeos no canal diferente Então, um canal vai ser de Lash Day e um canal de Free Fire e eu conto com vocês Porque vocês são carne de pescoço, beleza? Mas vamos ao que interessa aqui, vamos ao vídeo rapidão aqui Que vai ser um vídeo de modificação e buscar missões dos invasores Vamos agora, vamos agora, vamos agora! Ó, estamos aqui com os invasores aqui Vocês terão uma ideia aqui, antes da gente fazer as modificações Tem essas paradas aqui Só que eu vou buscar essa parada aqui, ó, da comida dos cachorros, beleza? E essa daqui, cara, a gente tem que pegar esse sargento aqui na mata de pinheiro Então vamos embora lá, fazer as nossas modificações Que eu vou guardar as paradas ali e vamos fazer as nossas modificações, beleza? Vamos embora aqui, beleza? Show de bola E aí, repara, tá aqui embaixo, aqui, rapaz, olha isso Vamos jogar essas paradas aqui, essas paradas aqui pra baixo aqui Pra não ficar atrapalhando a gente, beleza? Vamos jogar pra cá, beleza? Comidinha aqui, ó, come duas aqui Show de bola, joga essas paradas aqui Vambora, vambora Isso aí, garoto, isso aí, ó Joga o C4 aqui, isso aqui eu vou levar pro candango Isso aqui eu vou levar pro candango Que eu vou reforçar as paradas lá, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá Vamos pegar isso aqui, ó, que eu vou fazer as modificações da hora aqui Vocês vão ver as modificações que o tubaramba fazer E vamos que vamos, cara Vamos, primeira modificação, rapaziada Vai ser a modificação Vai ser da Glock, galera Vai ser da Glock Olha isso aí, ó Ó, tem esse aqui, ó Carregador leve Vamos aqui, ó, no carregador confortável E esse carregador aqui, aumentado Vou no carregador aumentado E vambora, galera Vambora, deixa as paradas separadinhas ali Pra gente poder fazer as coisas direitinho aqui Rapidinho aqui Que eu ainda tenho que ir lá na porra Fazer um objetivozinho ali Pra gente achar aquele camarada lá, cara Mata de Pinheiro, não é isso? Mata de Pinheiro Vambora, vambora, vambora A modificação é com o tuba Aí a galera falou Pô, tuba, tem que modificar a Glock Tá aí, galera Tô modificando a Glock Então vai botando aquele like Aí arrebenta no like Vamos fazer de novo Esse canal explodir aqui, ó Opa Show de bola E agora nós vamos pegar mais item lá, tá? Vamos pegar mais item lá Beleza, beleza, beleza Show Pega aí, ó E joga pra lá esse daqui, ó Joga pra lá esse daqui Que sobrou, né? E vamos pegar aqui, ó, galera Vamos pegar aqui Tá maneiro Vou fazer três paradinhas aqui É, três Acho que são três, tá? Modificaçãozinha aqui na Glock Zinha aqui, ó Beleza Vai ser, vai ser esse aqui, ó Galera, vai ser esse aqui, ó Beleza, show Mira laser, ó Tem esse aqui, ó Acerto crítico Mira noturna Vamos na mira laser, cara Vamos na mira laser E vamos lá Vamos gastar dez aqui Porque a gente aqui é boladão Boladão, boladão Pô, tio, tem uma parada de você Porra, preencher completo, cara Tem uma parada de você Pra preencher completo Com essa parada aqui, ó Ó, ó, ó Porra, cansa, mano Cansa Atrapalha a nossa gameplay Beleza, vambora aqui Rapidão aqui Show de bola Que eu quero arrancar o Cucurupo Opa, finalizamos aqui Mira laser, show de bola E vambora Que eu vou equipar As paradas todinhas aqui Que a gente aqui é o que? É boladão mesmo A gente aqui é do mal A gente aqui é arranco o Cucurupo Beleza, show de bola Vamos ver se finalizou aqui Finalizando aqui A gente vai deixar nossa Glock carne de pescoço, parceiro Nossa Glock carne de pescoço Vamos ver esse aqui, ó, galera É, esse aqui, ó Freio de boca estendido Vamos lá Freio de boca estendido, beleza Ficou lá, ó Tá vendo, ó Ficou lá Os 10 de coisa Vambora aqui, ó Beleza, show Tem que pegar lá Os 10 lá Ficou aqui, galera Ficou aqui Demole, 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 demole Esqueci, vamos pegar logo lá Vamos pegar logo lá Beleza, show de bola Ainda bem Ainda bem que eu não joguei fora, cara Imagina se eu jogo fora aqui, galera Tô indo pesadão Eu vou pesadão Invadir essas paradas aqui, galera Eu vou pesadão Invadir essas paradas aqui Porque aqui a gente é boladão, cara Aqui a gente é A gente é boladão mesmo Beleza, show Show de bola Vamos lá Completa aí, tuba Completa aí, tuba Eu quero ver vocês fechadão Com o tubarão nos dois canais, cara Duvido Vocês botaram assim Hashtag 2 Que eu vou saber que vocês estão fechados Nos dois canais Beleza, ó Finalizamos aqui, ó Show de bola Tá bonito aqui, ó Vambora aqui, ó Vamos no facão primeiro, galera Vamos no facão primeiro, ó Já deixei salvo aqui, beleza Show de bola Vamos pegar outro facão aqui, ó Ó, só ele aqui, ó Deixa salvo aqui embaixo Beleza Show de bola Agora vamos na Glock, galera Vamos na Ah, moleque Olha isso aqui, ó Modificar Beleza Mira laser Modificar Show E aqui, ó Cano estendido Modificar Show E aqui, ó Aqui tem Aqui não tem A gente pega, ó Vamos salvar Beleza Vamos salvar, ó Tá modificado, beleza Tá modificado essa Glock Essa Glock tá modificada E essa daqui, ó Vem aqui, ó Show Modificado, tá, galera Modificado Cadê a outra Glock? A outra Glock é essa daqui, ó Vambora aqui, ó Modificado A mulher Olha isso aqui, galera Peso Cadência É Durabilidade Beleza Ah, porque tá aqui Nas paradas todas aqui, ó Aqui, ó Ah, entendeu, galera Entendeu? Entendeu? Essas paradas aí, ó Modificam as paradas todas aí Show de bola Vamos botar aqui de novo aqui Que a gente vai como? Vai como? Vamos boladão Caralho, nossa Cadê a Glock? Cadê a Glock? Troca aí a Glock Caraca, lá no punho Olha lá O carregador Carregador Boladão Beleza Vamos pegar nossa moto aqui Vamos meter o pé, galera Vamos pegar nossa moto Vamos meter o pé Chegamos aqui na mata de pinheiro aqui Vamos largar o asso em geral Show E, ó, pá Tá tirando 19, 17 Que esse? 21 Como é que é isso? Ih, moleque Ah, não Acho que é porque eu mato direto, galera Eu acho que é porque eu mato direto Vambora É, 21 21 Uh Aqui, galera Aqui, galera Ah, moleque Os lobos mal, malandro Que isso? Lobo alfa, galera Lobo alfa Quando eu queria a porra desse lobo alfa Ele não veio Beleza Vamos ver Vamos largar o asso aqui, cara Vamos largar o asso em geral aqui Beleza, ó Largar o asso em geral aqui, ó Beleza Show Caraca, moleque O bicho tá cavernoso, moleque Essa arma tá como? Bolada, cara Bolada Ó, 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 ó 21 Uh Uh Largo o asso, tuba Caraca, moleque É um estrago, malandro É um estrago É um estrago Ficou muito top, cara Muito top mesmo Olha isso, 21 Tirou 19 Porque, ah Vamos no gordão Vamos no gordão Beleza, beleza, beleza Boa, boa, garoto Nossa, o foco agora vai ser, ó Vai, vai pular onde? Vai pular onde? Não vai pular no tuba não, parceiro Não vai pular no tuba não, beleza Caraca, galera A massa Com a máquina Já detonei Já detonei o bosque aqui, cara Já detonei Beleza, já detonei Agora não sei se eu matando aquela porra daquele lobo mau ali Já... Já ajuda nas paradas aqui, tá, galera Já ajuda nas paradas aqui, ó Beleza Beleza Então, galera O vídeo de hoje é isso daí Eu vou pegar esses putos tudo por trás aí, ó Vou trocar toda a minha arma aqui Vou pegar todos eles por trás Beleza Que a gente quer arrancar A gente quer carne deles, tá, galera A gente quer carne deles, beleza Show Pega aí, tuba Pega aí, ó Vamos pegar aquele outro por trás ali Galera, vai botando aquele like Arrebenta no like Conto muito com a apoio de vocês Valeu Tamo junto Abração Fui Fui Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí